Epá, não quero estar contigo e eu percebo o vosso lado, mas também tenho pena dele em relação a isso, só isso. Mas, ó Carlos, perceba uma coisa, a relação que eu tenho contigo com o Michel, com o Rui, etc, é muito diferente de uma pessoa que chega aqui 3 dias e pá, e quer-se impor praticamente uma relação física, pá, não, desculpa, nem tu me fazes isso, tu fazes-me o quê? Se me tocas, pá, é tipo a fazer-me assim, ou por alguma razão, ele fala assim, eu avisei-o no primeiro dia, não é uma coisa que eu não o tenha avisado, eu disse, olha, desculpa, mas eu não gosto muito disso que tu fazes, e ele, ah, está bem, está bem, pá, no dia a seguir faz a mesma coisa, eu começo a insistir, e este tipo de pessoas, sinceramente, a mim irritam-me, porque eu já lhe tinha dito, eu não gosto, eu não gosto que estejas constantemente a bater no ceguinho, não é, e não gosto que me toques, e não gosto dessas merdas, e é sempre a mesma coisa, e assim, eu ali, o Rui estava-me a fazer uma mensagem, o gajo estava muito bem a falar onde estava a falar, e tive a decisão de vir falar para meio metro de mim, quando eu já o tinha avisado que eu não gosto desse tipo de contacto com ele, e quando eu estava ali sem soutien, portanto, a mim incomodou-me, sim. Pronto, eu não vi esse lado, não levei para isso, do lado de taxa de soutien, não levei para isso, mas imagina, eu percebo o teu lado, mas também fico com pena dele, de ele estar a ser, tipo, julgado de uma coisa, nem foi bem julgado, mas, tipo, estar a ser insinuado, e das pessoas estarem a tratar-lhe, olha, por exemplo, ontem a Karina, quando dançou com ele, a toda a gente ali, lhe bateu o pau, mas porque eu percebi que as pessoas, tipo, viram, e ah, ok, ao menos ela para, e não é que vocês estivessem mal e não querem dançar com ele, só que é bueda mau, eu estar a ver o homem, tipo, a puxar, eu estava a ver isto bueda... Mas eu danças com quem aqui? Não danças com eu? Sim, mas imagina, eu sei que não danças com ninguém, mas eu nem vi todos. Quer dizer, acho que dançei uma vez com o André e este seis trenhos, mas não disse nada, porque também não ia dizer, é eu, André, eu nunca mais me pego, mas, tipo... Eu nunca dançei com o rapaz aqui dentro. E ah, e foste dançar com o Pedro, a Jéssica vem-me comentar, a Karina está sóbria, e aí eu... Ah, mas ela já deu razão dela, é porque é bem mais velho, tipo, na verdade ela podia não levar a mal, é como a justificação da André... Sim, sim, não, não, porque eu não dançava com pena dele. Sim. Tá bem, mas é assim, eu não sou obrigada a lidar... Olha, isto é assim, o lado da razão, o lado da razão é o vosso lado, mas eu tenho bueda pena do gajo e eu... Eu percebo que tenhas pena, mas a verdade é que uma pessoa que não se esforça para agradar minimamente os outros, vai ter que sempre levar estas repercussões, sempre... Percebes, Carlos? O problema dele é o toque, é a invasão de privacidade, etc. O meu problema são os comentários e a ironia no falar. Não vejo ironia, veja, é a única coisa que já te digo, não vou voltar a falar a mesma merda. Não, é a ironia, é o sarcasmo, é tudo, percebes? O que vai dizer, coitados, onde é que ele tem ironia nisso? Não, eu estou dizendo que não é o problema. O Pedro esquece, há bocado estávamos ali, eu e ele a falar, e eu estava-lhe a contar coisas da minha vida que começava dos 14, e aquilo era dos 14 aos 25 agora, era uma história rápida, e eu, primeiro que passasse dos 16, ele me interrompeu, até a Sofia teve que lhe responder por mim e falar por mim, porque senão o homem estava-se a matar. Mas é isso, Carlos, é-me difícil criar uma ligação com uma pessoa que me deixa desconfortável, a falar, a interagir, é difícil. É difícil eu abrir-me a uma pessoa que se mostra muito invasivo, mas que depois é boeda estranho, tipo, opa, deixa um clima, boeda estranho. E a mim é difícil, primeiro é difícil para mim fazer amigos assim com tanta facilidade e rapidez. Segundo, pá, meter-me logo uma pessoa destas à frente, a minha escolha, assim como anda a Sofia, é afastar-me. E eu tenho o direito de estar afastada, porque eu não vim para este programa para ser amiga de toda a gente, etc. Eu vim aqui também para estar um bocadinho confortável, e eu gosto de vocês todos, mas não gosto da companhia dele, e estou no meu direito, e eu já disse isto no confessionário, e também me deram a razão, tipo... Mas eu te dou razão a ideia, até disse que o lado da razão está do teu lado, mas tipo, fico uma beca, às vezes... Sim, ok, sim, é parte das emoções... É tal como naquela vez que eu te disse da cena da Sandra, às vezes dá-me pena, não sei te explicar, dá-me pena, tipo... Sim, eu percebo que te dê pena, isso é o lado mais emotivo da questão, mas eu não costumo muito olhar para esse lado, e acho que não ia ter pena de toda a gente. Sim, mas eu não tenho pena de toda a gente, mas, por exemplo, olha... Mas eu e dia, percebes? Mas tu vês, tipo, uma Diana, tipo, sem motivo nenhum, dava-me pena. A Diana nunca me deu pena, não. A Diana sempre soube o que é que estava a fazer, e ela agiu da maneira que ela sabia agir, e imagina, a Diana nunca teve problemas de confiança, percebes? Eu não sei se o Pedro tem, não sei se a Sandra tem, mas a Diana tem a suzir que não diga. Não, o Pedro, sabe o que é que me dá para... Por exemplo, eu falo com o Pedro, ele às vezes fala dos avós, e começa a chorar, e pá, e eu estar a ver uma pessoa de 40 anos a chorar, ainda me dá mais pena, se o cara fosse uma pessoa, tipo, da minha idade, eu ficava... Mas imagina, eu suspeito que o Pedro não quer que tu sintas pena dele, nem chamar-lhe de coitadinho, mas ele também não vai dizer isso a ele. Mas eu não o chamo de coitadinho, atenção, eu não o chamo de coitadinho. Sim, não estou a dizer isso, mas isso é uma emoção bué. E eu sei que pena não é de ter ninguém, mas não é questão de ter pena, eu não me dou com ele por pena, eu gosto mesmo dele, e se não gostasse dele, eu passo o dia a jogar a bola com ele, estive ali sentado com ele na piscina, bué, da tempo, não é pena, tipo, aí, que és um coitadinho, é tipo compaixão por ele, estás a ver? Tipo, vejo que ele, pá, é, sei lá, é uma coisa que às vezes quando uma pessoa é bué, humilde, parece que sinto pena, estás a ver? Não é sinto pena de coitadinho.